Seguinte, tamo aqui hoje com mais um vídeo de Shinobi Life 2 e se liga porque nesse vídeo eu vim trazer meio que um showcase assim, entre aspas, do Suzano do Sasuke. Basicamente eu vou fazer o Suzano do Sasuke aqui hoje e vamos ver se eu vou conseguir, se você tá curioso pra saber, vem comigo que eu vou te mostrar tudo aqui hoje. Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox e como vocês podem ver, eu estou aqui mais uma vez em nosso queridíssimo mundo de Shinobas, o Shinobi Life 2. Tamo aqui em Conorra de Halloween, muito bonita e como eu falei pra vocês, antes da introdução, antes de, da, de fato, de fato, né, não sei se entendeu, me embolei tudo aqui, enfim. Antes de tudo, eu vim fazer hoje um showcase e vim fazer também um vídeo construindo basicamente o Suzano do Sasuke. Pois é, tem como e eu vou fazer isso hoje, velho, vou fazer isso hoje, mas antes de fazer, eu tenho que me apresentar pra rapaziada que é novata, então, salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você é novo, já sabe, se inscreve e deixa o like, que é muito importante, lembrando que a gente tá com a meta de chegar a 85 mil inscritos antes de acabar o mês de outubro. Cara, a gente tá muito próximo, eu tô desacreditado com tudo isso que tá acontecendo, eu agradeço muito a vocês pelo apoio. A gente começou o mês com 60 mil, a gente já tá com 84, quase 85, quem sabe a gente consegue até 90 mil antes de acabar o mês de outubro, mano, não sei, 8 dias só, talvez sim, talvez não, vamos ver. Mas a meta agora é 85 mil, fechou? Então se inscreve aí, não esquece também de me seguir nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição, link do Insta, link do Twitter e também tem o link do meu grupo do Discord e meu grupo no Roblox. Entra lá, é de graça, você vai poder me ajudar a interagir comigo e a gente tá com a meta de chegar a 10 mil membros lá, principalmente no Discord, porque aí eu vou conseguir meio que me vincular ao Discord e tudo mais. E isso vai ajudar muito a gente na hora da rapaziada entrar no grupo e tudo mais, fechou? Mas bom, você deve ter se perguntado, Negox, como é que você vai fazer um Suzano? Como que faz um Suzano? E por que logo o do Sasuke? Nem tem ainda, se eu vir aqui em Mastery, descer um pouco, aqui ó, não tem nada. Tem o do Itachi, que é o irmão dele, mas aqui embaixo, o do Sasuke normal tá bloqueado, na verdade esse aqui que é o normal, o Mangekyou tá bloqueado, tudo bloqueado. Como você vai fazer? Bom, como vocês sabem, adicionaram aqui o Suzano O, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, mostrando pra vocês tudo bonitinho onde fica, mas aqui eu vou mostrar também, então não tem importância, by the way, né, não tem diferença nenhuma. E é o seguinte, a gente consegue customizar Suzano, é aquilo, com 800 de Maestria a gente tem a primeira forma de Suzano, que é, na verdade, disseram que não tem a primeira forma, que tem, mas eu, peraí, vamos testar aqui, vai, vamos testar aqui. Bom, ativei aqui o meu Sharingan, deu defendendo, não acontece nada. Então, C2, dois tomoes, não aconteceu nada. C3, deixa eu ver, nada. C4, aqui, a gente já consegue ativar o Suzano, na primeira forma dele, que é só os esqueletinhos. Z5, a gente ativa aqui, esse esqueletinho também, mas quando a gente ataca, ele já vira o esqueletão, e depois no Z6, é o esqueletão maior, que vocês estão ligados, vocês estão vendo aqui, né. De base, o meu tá assim, mas eu pretendo mudar ele pra deixar o máximo parecido com o Suzano do Sasuke, beleza? Então, realmente, temos três formas do Suzano, eu não lembro agora a Maestria pra liberar a primeira forma, mas eu sei que a segunda é com 800 e a última é com 1300, beleza? Provavelmente, a primeira deve ser com 600, 500, não sei. Bom, vamos lá pra parte de customização, porque tem como, velho, tem como fazer um Suzano do Sasuke aqui, e Sasuke é o meu personagem favorito, eu quero muito fazer o Suzano dele aqui, velho. Enquanto a gente não tem o Mangekyou dele, a gente faz o Suzano fake aqui, beleza? Bom, cheguei aqui na pedra do Zutirra, e tá aqui, mano. A gente consegue ir trocando os capacetes aqui, bonitamente, e eu quero tentar fazer o Suzano igual esse que vai aparecer na imagem pra vocês aí agora. Vocês estão vendo aí que o Suzano dele tem um arco e flecha, ele tem uma roupinha meio diferenciada, é roxo, olho amarelo, e tem um capacete também meio diferenciado, beleza? Eu não sei se tem aqui, mas a gente vai correr atrás. Bom, o olho amarelo, eu não preciso dar spin, porque eu já tenho ali, como vocês podem ver, e pra trocar a cor de olho, eu preciso de spin, cara. Pois é, acho que se não me engano eu preciso de 5 spins pra trocar a cor de um olho, eu não vou fazer isso, não vou, eu vou até gastar trocando a cor do Suzano em si, então não vai valer a pena. Mas bom, vamos começar aqui com o cabelo, na verdade capacete, vamos ver se eu acho alguma coisa próxima a desse Suzano do Sasuke. Eu acho que é esse aqui, mano, o número 1. Deixa eu ir passando de novo. Tá, não é esse, definitivamente também não é esse aqui, também não é esse. E o bom é que isso aqui a gente pode mudar a qualquer momento, tá? Então, o mais parecido mesmo, de fato, é esse aqui, o número 1, é o que mais lembra, velho. Beleza, Armor. O Armor, ele tem um negócio meio pra cima, parece ser esse. Parece ser esse aqui, um jeito próximo, vamos passando aqui. O 5 não é, o 6 não é, o 7 não é, o 1, talvez, deixa eu ver, o 2, 3, 4, tá, mano, o 4, eu acho que o 4 foi o que ficou mais parecido pra mim, mano. O 4 ou o 1, não sei agora, cara, não sei agora. Eu acho que talvez o 4, comenta aí, qual que você acha que ficou mais parecido, mano? Qual que você acha que ficou mais parecido? Pra mim, esse aqui tá bem parecido. Ou não? O do Sasuke, ele é mais pontudo, então talvez o número 1. Mas o número 1 é muito simples, cara, eu vou pegar o número 4 mesmo, porque ele é mais diferente, beleza? Tem essa parte aqui que é acessório, só que eu não sei direito o que que é esses acessórios. Olha isso, eu não sei, realmente não sei, vou passando aqui, deixo tudo zero. Ah, olha ali, tem uma mão a menos. Bom, ali no Sasuke dá pra ver que ele tem realmente duas mãos na imagem de referência, né? Tem uma mão que tá segurando essa besta aí, esse arco e flecha, outro que tá puxando a flecha e embaixo tá segurando um fogo. Então, a gente vai precisar desse acessório aqui, mas todo... Mano, por quê? Tá ligado? É um acessório em cima do outro, não fez sentido. Enfim, eu acho que aqui já foi. Vamos tentar agora colocar uma cor parecida, um roxo. Então, randomize e... Cara, a gente pegou um roxo aqui, mas tá bem fraquinho. Deixa eu ver de novo. Não, não... Ah, perfeito. Perfeito. O do Sasuke é mais escuro. É mais escuro, é um azul. Esse aqui é mais roxo. Mas, levando em consideração que no anime não tem nenhum roxo. O do Madara é um azul escuro. O do Kakashi Barrobito é também um azul, só que mais claro e diferenciado. Do Itachi é vermelho. Então, cara, eu acho que eu vou ficar com essa cor aqui mesmo. Até porque eu já perdi 10 spins aqui, cara. Eu não quero perder mais. E por fim, vamos ver aqui agora as Weapon. Vamos ver o que temos aqui, ó. Ah, já chegamos no arco. O arco é um pouco diferente. Tem a flechinha ali. Vamos ver o que mais tem aqui, mano. Só de curiosidade. Tem uma espada, que eu não sei quem que usa espada. Beleza. Tem agora duas espadas, que eu também não lembro quem que usa. E tem o arquinho. De fato, o mais próximo do Sasuke é esse arquinho aqui, cara. E por fim, a gente tem esse olho aqui, que a gente consegue colocar ID, pra gente ter o Manguikyo Sharingan personalizado. Bom, eu não tenho nada envolvendo o Sasuke aqui. Seja o Manguikyo Sharingan eterno, seja o Manguikyo Sharingan de um lado renegando o outro. Então, cara, eu vou colocar um código aqui personalizado. Esse aqui, que vai fazer um olho maneiro. Depois eu posso trocar. Só pra não me deixar passar abatido. Então, complete. Leave. E beleza. Tá feito, mano. Tá feito. Eu vou desativar aqui. Deixa eu ver se eu consigo também, né? Acho que tá como ativado, mas não tá. Beleza. Então, primeiro Tomoi. Nada acontece. Beleza. Agora a gente vai aqui pro segundo Tomoi. Nada acontece também quando a gente bloqueia. Terceiro Tomoi. Nada acontece. Agora já ativamos aqui nosso primeiro Manguikyo. E, como vocês podem ver, tá normalzinho ainda. Tá vermelho. Beleza. Botão direito. Então, a gente já invoca aqui as costelinhas roxinhas. Da hora. Z. Aliás, Z não. C4. Deixa eu ver. Acho que eu já fiz o C4, né? Deixa eu ver. Já. Quando a gente ataca... Ah, e quando a gente ataca é o bracito, mano. Esse bracito aqui é da hora. Beleza. Bom. Isso aqui não é muito roxo, não, cara. Isso aqui é mais rosa, por... É, isso aqui é mais rosa. Isso aqui não é roxo. É, eu... Pera aí. Então, a gente tem que dar um jeito nisso. Eu quero um roxo. Isso aqui é um roxo meio rosa, mano. Não é a mesma coisa do Sasuke. Mas eu tô com medo de não ter e ficar dando espinto da hora até tentar e não ter. Então, eu não sei, mano. Eu não quero correr o risco. Comenta aí se você acha que ficou parecido ou não a cor. E se não tiver ficado parecido, eu posso tentar trocar pra ver se vem alguma coisa. Fechou? Mas é isso. Estamos batendo aqui com o bracinho da hora. Beleza. Agora, C5. A gente ativou aqui mais um. E agora a gente tá assim. E quando a gente ataca, a gente faz esse esqueletoso aqui meio rosa, meio roxo. Que eu sei lá, mano. Pode ser roxo pra você. Pode ser azul pra... Não. Azul não vai ser, né? Então, pode ser roxo pra você. Pode ser rosa pra mim. Pode ser verde pra um amigo aí que talvez seja daltônico. Não sei. Cores, de certa forma, é algo relativo. Tem gente que não enxerga a mesma cor, embora seja a mesma. No caso, o registro na parada real. Enfim. C6. Ativamos aqui o último level. E... Uou! Ficou da hora, mano. Ficou da hora isso aqui. Ficou, mano. Ficou top. Roxão. Brabo. Ficou parecido com o do Sasuke, velho. Ficou parecidão com o do Sasuke, eu diria. Pena que eu não consigo... Ah, consegui ver de frente agora. Mano, ficou parecido, sim. Ficou parecido. Faltou só uma cor mais escura, mas ficou bem parecido. Criamos aqui... Eita, spin grátis. Criamos aqui o Mangekyou, o Suzano do Ita... Do Sasuke, velho. Ficou muito épico. O olho ficou amarelo. Eu só precisava de uma cor mais forte. Eu vou tentar conseguir uma cor mais forte depois. Fechou? E vamos ver aqui as habilidades também, né? Vamos ver as skills. Eu queria pegar um NPC aqui pra gente poder testar. Só que não tem. Não tem quest comum, cara. Sumiu todas as quests comuns. Se eu tenho quest de boss, eu não tô level suficiente. Eu troquei de rank. Tô rank A1, mais 5 ranks. E eu pego o rank máximo. Então, eu não consigo pegar quest de boss ainda. Preciso de quest normal, mas desapareceu tudo. Ali, ó. Tem uma aqui. Beleza. Vamos testar aqui agora os poderes desse Suzano. Vamos ver o que que ele faz. O Suzano do Ita... Quase que eu falei Itachi. O Suzano do Sasuke. Tô todo perdido aqui, mano. Tô todo perdido. Parece que nunca gravei vídeo. Enfim. Vamos lá. Vamos testar aqui essas habilidades. Tranquilo. E, peraí. Eu preciso testar uma coisa aqui, ó. No 4. O 4 é só o bracinho com um negocinho. Ok. Deixa eu ver o que acontece. Eu apertar o quê? Ah, da hora. Da hora. Beleza. Certo. Agora, C5. A gente ativou aqui o Esqueletoso. E... Qual foi, velho? Calma aí. Ah, I. Certo. Já derrotamos. Não. É, já derrotamos. Vamos ver o que acontece quando a gente aperta Q. E a mesma coisa também. Agora, C6. E vamos ver o que que vai acontecer quando a gente aperta o Q, mano. Pelo que eu entendi, a gente vai lançar um arco e flecha. Vamos ver. 3, 2, 1. E toma. Ah, da hora, mano. É tipo do Sasuke mesmo. Só que o do Sasuke tem amaterasto e tudo mais. Ele é mais berés. Mas aqui faz uma explosãozinha com um arco, com uma bista. Bacana. E protegendo aqui. Atacando. A gente ataca normalzinho. Mano, da hora. Curti pra caramba. Conseguimos, de certa forma, fazer aqui o Suzano do Sasuke. Eu achei que ficou bem parecido. Só faltou uma cor mais escura. Só que... E se não tiver essa cor mais escura? E eu ficar lá gastando meus 70 spins à toa. Eu não sei se eu quero correr esse risco. Acho que vocês entendem o meu lado aí. Enfim. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o likeão e se inscreve. E tem também aqui o meu olho. Ficou diferenciado. Não tem nada a ver. Porque é um azul. O Sharingan é vermelho. E não é o do Sasuke. Nem sei de quem que é isso aqui. Mas fica da hora, mano. É um eterno brabíssimo. Enfim. É isso aí, rapaziada. Eu tô indo nessa. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.